E Hamilton, se não fosse a intervenção do presidente da Câmara, negando esse pedido de prisão de alguns vereadores, provavelmente ali os vereadores iriam pedir a sua prisão e tal, mas o Everton Ferreira, que é o presidente da Câmara, ele imediatamente negou esse pedido. Enfim, que não havia nenhum crime, né Hamilton? Sim, exatamente. Uma atitude bastante sensata do presidente Everton, que conseguiu conter as pressões vindas de alguns parlamentares que se sentiram ofendidos por uma fala que foi bastante ampla, que foi bastante genérica e não foi destinada a nenhum deles. Agora, uma voz de prisão num plenário comigo na presidência, pelo menos enquanto eu estiver presidente, até 31 de dezembro de 2024, isso não vai acontecer aqui.